Você vai ter que escolher nos dois pra você conhecer melhor sem ver. Esse. Da esquerda. Não olha muito pros peitos dela não, viu, safado? Não, pode tirar. Pode tirar. Olha como ele ficou feliz, né? Você não deu sorte agora, mas nas cantadas. Quem que é meu tio-tiuco? Ah, sou eu, né? O que que precisa saber quando vai conhecer a pessoa? Enquanto tem, você demora pra jorrar o leite. Que isso, Paulo? Soltar o tiro de mingau. Responde o delinquente aqui. Você responde, Letícia? Depende do jeito que ele faz. Tem vezes que é rápido, se fizer gostoso. Você ficou com tesão? Eu sou rápido e gostoso, Paulo. Eu sou rápido e gostoso. 5, 4, 3, 2, 1... Do que você me olha, vai dar namoro. Se vocês quiserem um ou outro, vocês fazem assim. Se vocês não querem, vocês fazem assim. Like ou deslike, igual no Tinder. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, caralho! Eles se amam, pô! Belinho, só pra nós dispensar. Beija mais, beija a língua, beija a língua! Tá, foi mal. Desprecitei, desprecitei. E aí? Deixa eu ver se tá duro. Eu não, eu... Eu nem pego... Eu nem... Obrigado.